Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer outro vídeo de crochê e hoje vou fazer um motivo triangular. Então, o motivo triangular eu escolhi ele porque a forma de fazê-lo é interessante e ele pode ser usado para várias coisas, né? Você pode fazer um chale para cobrir os ombros, mas dependendo da linha que você escolha e se você botar pedras ou não, fica muito chique, né? E você também pode fazer vários motivos triangulares e fazer almofadas com cada triângulo colorido, fica bem bonito, tá? Esse gráfico eu peguei no site abc-knitting-patterns.com Eu vou deixar tanto esse gráfico como o endereço do site no meu blog façapelaprimiravez.blogspot.com.br, ok? Um detalhe desse gráfico é que todas as carreiras ímpares ficam de um lado e as carreiras pares ficam do outro. Ou seja, você vai fazendo um zigue-zague, é como se você estivesse fazendo um semicírculo, não é, né? Porque vai ficar pontudo e triângulo. Mas a ideia é essa, que você vem, aí sobe, vem, sobe, volta, você fica nesse vai e vem das carreiras, tá? Eu escolhi, só pra questão da visualização do vídeo, né? Pra visualizar melhor, eu escolhi esse fio Duna, que é um fio mais grossinho. Eu tenho um rótulo aqui do Duna Brilho. Não é essa aqui, tá? O Duna Brilho, na verdade, é esse aqui. Mas é só pra vocês verem o nome, tá? Duna da Círculo, só que é esse matizado, né? De rosa claro a vermelhinho, né? É bem bonitinho. Eu escolhi ele mais pela questão da visualização mesmo, de ficar fácil de vocês conseguirem ver os pontos no vídeo, tá bom? Então, eu vou mudar o foco da câmera pra gente poder começar a fazer nosso trabalho, ok?